Você consegue saber o que uma pessoa está sentindo só de olhar para ela, não consegue? Vamos tentar? Reparem na testa, nas sobrancelhas, na boca. Dá para perceber que a pessoa está brava, não é? Essa emoção que deixa as pessoas irritadas, indignadas e nervosas é a raiva. Apesar de a gente não gostar desse sentimento, não há como fugir dele. A raiva ocorre quando somos impedidos de fazer algo que desejamos ou quando presenciamos uma injustiça. Ninguém gosta, por exemplo, de levar uma bronca por algo que não fez, ou de ver um cachorrinho ser maltratado, ou de perder um passeio por causa da chuva. Como qualquer emoção, a raiva tem alguns sintomas físicos. Coração acelerado, músculos tensos, bochechas vermelhas, testa franzida, rosto mais quente, fala mais rápida e mais alta. É, é muito importante conseguir identificar a raiva em você mesmo, porque quando estamos bravos, podemos tomar decisões ruins. Repare agora nesta outra imagem. Atenção à boca, aos olhos, às bochechas. Essa pessoa está feliz, não é? Felicidade, euforia, entusiasmo e diversão são palavras ligadas a outra emoção importante, a alegria. Ao contrário da raiva, todo mundo quer se sentir alegre. Embora sejam emoções bem diferentes, a alegria pode provocar reações parecidas com as da raiva. Coração acelerado, bochechas vermelhas, rosto quente, fala mais rápida. Mas, em vez de testa franzida, o sorriso é o grande companheiro da alegria. E quando a gente fica alegre? Normalmente, quando estamos fazendo coisas legais, em lugares legais, com pessoas legais. Raiva e alegria são as duas primeiras emoções que estudamos no programa Semente. Falaremos de muitas outras. Reconhecer esses sentimentos em você e nos outros é muito importante para você conseguir criar boas relações e para fazer boas escolhas. Vamos praticar? Tchau, tchau.